Com a assinatura do pacto serão investidos 5,41 milhões até o final de 2024 em uma série de ações, além dos repasses que podem chegar a 12 milhões nos anos seguintes, dependendo dos resultados e do alcance de metas estipuladas pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. A parceria também prevê que a agência forneça amparo técnico ao Paraná para aprimoramento da governança dos recursos hídricos locais, com foco na regulação dos serviços de saneamento no Estado e na segurança de barragens. A gestão de recursos hídricos necessariamente tem que ser compartilhada entre os municípios, os Estados e a União, principalmente o Estado e a União, porque a gestão de recursos hídricos tem essa dominalidade que parte do Estado, parte da União e essa pactuação que está sendo feita, ela traz para nós uma perspectiva de apoio da Agência Nacional de Águas para o exercício da gestão compartilhada. O Paraná é o primeiro Estado da região sul a fazer adesão ao pacto e o vigésimo primeiro Estado no país a fazer o acordo pela governança da água. O pacto pela governança da água é fundamentado em três eixos, é o eixo da segurança de barragem, o eixo do saneamento básico e o eixo da gestão de recursos hídricos. Então o pacto busca fortalecer e aprimorar essas iniciativas. Estamos tratando de um tema muito importante para a sociedade do Paraná, do Brasil e do mundo, que é esse bem precioso que é a água, e quanto mais governança, capacidade de monitoramento, de conhecer, de aplicar o uso, seja para a indústria, para o consumo humano, para a produção de alimentos, na agricultura, enfim, nas mais diversas formas, melhor para a sociedade como um todo. O Paraná foi eleito por três anos consecutivos o Estado mais sustentável do Brasil pelo ranking de competitividade dos Estados. O Estado também é considerado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, um exemplo global em sustentabilidade. O pacto é uma integração da gestão de recursos hídricos entre o Estado e a União. O pacto é pelo bem do Brasil. A água é um bem tão importante para a sobrevivência de todos nós. Tendo a parceria com o Ministério e também com a Agência Nacional das Águas, isso reforça e nos dá a garantia que nós teremos todo um amparo técnico, um amparo de entendimento de como construir cada vez mais uma melhor governança sobre os nossos recursos hídricos e, de alguma maneira, colaborar para o bem-estar e a qualidade de vida da população. O Paraná foi eleito por três anos consecutivos.